A UFSM possui 71 cursos de pós-graduação, divididos em mestrado, doutorado, especialização permanente e especialização à distância. Cerca de 4.700 estudantes fazem parte deste quadro. O Diretório Central dos Estudantes é o representante máximo do conjunto de alunos da universidade. Para se trabalhar diretamente com as demandas específicas da pós-graduação, foi decidido criar uma associação. A iniciativa de um grupo de estudantes de pós-graduação aqui da universidade deu certo. Depois de uma assembleia da categoria, foi aprovada por unanimidade a Associação de Pós-Graduandos aqui da UFSM, a APG. Eu estou aqui com o Dário. Ele é formado em Economia e faz mestrado em Patrimônio Cultural e faz parte da Diretoria Provisória, que possui 18 membros. Bom, Dário, como é que foram as tratativas até chegar à Assembleia? Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a TV Campus por estar fazendo esse trabalho de divulgação da APG. Consideramos isso uma importância. Cumprimentar os telespectadores e todos os pós-graduandos da UFSM, principalmente, que são a base da nossa associação. A experiência de organização da pós-graduação não é nova na UFSM. Na década passada, os estudantes de pós-graduação iniciaram o trabalho, o movimento da pós-graduação, que redundou na conquista da assistência estudantil, que os estudantes da pós-graduação não possuíam o direito ao benefício socioeconômico. Infelizmente, esse trabalho se desarticulou e nós ficamos novamente sem a representação dos pós-graduandos. No ano passado, 30 alunos criaram um grupo de trabalho pro APG. A partir disso, foi feita uma assembleia com a presença de 100 estudantes de pós-graduação. O objetivo principal é lutar pelas pautas específicas da pós-graduação. Por exemplo, a questão da moradia estudantil, a ampliação da moradia estudantil, que nós temos acesso, mas o acesso entre um número pequeno de vagas, o aumento de bolsas para os estudantes que não têm acesso às bolsas de pesquisa. Debates sobre a produção de ciência e tecnologia e a necessidade de fazer parte da Organização Nacional de Pós-Graduandos também são pautas importantes a serem discutidas pela associação. Uma nova assembleia está marcada para o mês de junho. É necessário que todos os estudantes de pós-graduação que tiverem disponibilidade compareçam nesta assembleia. Nós vamos divulgar, vamos fixar cartazes, encaminhar por e-mail, passar no máximo de cursos possível e fazer toda a divulgação necessária para que todos os estudantes de pós-graduação tenham acesso à data, local, horário e para que todos possam participar desta assembleia, que é de fundamental importância a participação.